Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e dessa vez desafiando o Bomba Pet 2023. Eu tô ligado mano que esse sistema de expulsar goleiro ou lesionar goleiro dá coisas cabulosas. A gente já fez no eFootball, já fizemos no PES, já fizemos no FIFA, agora no Bomba Pet 2023. Aí comenta aí embaixo cara, o que você acha que vai acontecer caso a gente expulse o nosso próprio goleiro? Será que vai ficar sem goleiro? Literalmente sem goleiro? Será que aparece a opção de colocar o goleiro reserva? Mas aí eu te digo, e se a gente já fizer todas as alterações? Será que o jogo buga? Vai dar WO? Vai colocar um cara da linha? Vai pôr o Gabigol lá no gol? Ou de repente mano, além de expulsar o goleiro, o outro reserva que entrar? E se a gente colocar simplesmente uma lesão nele? Quebrar ele até o cara sair carregado de maca? O jogo buga de novo? Trava tudo? Vamos descobrir hoje! Já detona aí no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E se você não conhece o canal, saiba que a gente tá fazendo uma Master League com o Flamengo nesse mesmo Bomba Pet 2023. E tá insano demais! Só vamos lá então rapaziada, esse Bomba Pet tem as 5 alterações, assim como tá ocorrendo desde a pandemia, mano, e até os dias de hoje a gente primeiramente vai colocar o goleiro Santos ali pra ser literalmente arrebentado. Mas quando ele já tiver o lesionado, ou no caso expulso, a gente pode tentar os dois tipos, né? Mas eu acredito que pra se lesionar, pra se lesionar vai ser difícil. Só se os caras aí do Corinthians realmente descerem o sarrapo no Santos. Caso ele não se lesione, a gente tenta expulsar, como eu disse ali antes. Vamos tentar aqui, ó. A gente deixou no nível fácil, eu dei mole. Tinha que ser um nível bem mais difícil pros caras derem um tranco ali. Primeiramente a gente tentar uma lesão do Santos. Porém não, ó, a gente vai dentro do gol e o Cássio deixa a bola entrar. É gol do Santos, véi. Gol do goleiro Santos pro Flamengo. Seguinte, manos, ó, voltei aqui o jogo, agora eu coloquei numa dificuldade bem melhor e a gente tá inclusive jogando no Parque dos Príncipes, o estádio aí do PSG. O Yuri Alberto já tá ali na marcação, a gente tenta o corte nele, mas não dá. Vamos chegar lá então e tenta quebrar. Ele rasga pro meio sem dar o carrinho, sem fazer a falta. Aí o Yuri Alberto já deu o carrinho ali, quase pegou o Santos. Vamos ficar aqui, ó, esperar o contato dele. Vai, mano, o maluco, o Santos não tem habilidade, né, é goleiro. Só que o Yuri Alberto não dá o carrinho de jeito nenhum pra pegar nele. Vamos ver se agora pega. Ah, deu passe ali automático, agora não. Vamos lá, Yuri Alberto e Roger Guedes chegando. Cara, deu ruim. Ninguém, velho, é gol do Corinthians, mas é, eu acho que na lesão a gente não vai conseguir. Só que a gente colocar controle 2, mas eu não queria isso. Eu queria contra a máquina pra ver o que acontece realmente. Yuri Alberto tá chegando, hein, olha o Yuri. Yuri Alberto recém-contratado aí pelo Corinthians, já tá aqui no bombapete. Mas o maluco não dá o carrinho também, ó. O Santos vai segurando ali, protege. Ah, não dá, né, velho, não adianta, não adianta, os caras não dão o carrinho nele. Vamos colocar o Santos lá na linha pra ele tomar o primeiro cartão, depois a gente volta pro gol e tenta tomar, né, aí no gol. Porque não adianta a gente ficar na linha também. Devolve a bola pro Corinthians e já vai, já vai. Isso, Santos! Pegou ali o jogador do Corinthians, vai puxar um amarelo, um amarelo. Isso aí, Santos cartão amarelo e olha só, mano, esse bombapete é as faces dos juízes, mano. São faces reais também. E olha a pancada, agora a gente tem que colocar o Santos ali no gol. Santos já vestiu, vamos sair do gol. Vamos segurar o triângulo pra ele dar o bote, mas assim não dá, né, velho. Ah, já sei de uma parada, mano. Olha só, é aqui, mano, é um esqueminha que poucas pessoas sabem, mas que existe aqui no Playstation 2 também. Colocar o controle fixo em tal jogador. E eu vou colocar ele justamente no Santos, ó, se liga. Agora, a partir desse momento, a seta não muda. A gente só vai ficar nele, vai dar pra perder a bola aqui e tentar bater nos caras. Santos já tá, mano, mano, metendo louco. Vai, 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 cara. Ele não, ele não dá carrinho aqui no gol. Mas não dá, velho. O Santos não dá. A gente controlando só o goleiro aqui no bombapete, ele não dá carrinho. Então não vai adiantar em nada, né. Vamos ver de repente agora aí. Ah, deu. Cara, na grande área ele dá o carrinho sim. Quase que a gente consegue ali. Toma essa bola. Toma a bola aí, Yuri. Vai, Yuri. Vai, 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 vai. Ah, ele só dá realmente carrinho dentro da área. Não, deu fora. Conseguimos, conseguimos. Já tem cartão amarelo. Tá tomando o segundo. Tá expulso o goleiro Santos. Vermelhaço pra ele. Vamos ver, ó. Ele tá saindo a cutscene aí dele, saindo do gramado. Agora vamos ver se vai aparecer opção pra gente. Do nada, malandro. Não pediram pro Diego Alves ir pro gol, não. Tá o Davi Luiz ali. Que bizarro. Olha só, cara. O Davi, vamos ver. É, o Davi Luiz mesmo. Ah, velho, tu tá maluco. Aí a gente pode dificultar essa parada ainda mais. Vamos colocar agora de volta um goleiro original, né? Tira o Davi Luiz. Coloca o Diego Alves ali. E aí a gente vai meter um esquema de tirar todas as substituições. E de repente tirar os zagueiros. De repente só coloca zagueiro ali no gol. Aí a bola saiu. Vamos ver qual é. Vamos ver se vai ter. Aí tem a cutscene, ó. Diego. Sai o Davi Luiz. Entra o Diego Alves pro gol. Já que o Santos tomou vermelho. Então eu vou fazer um negócio mais cabuloso aqui, ó. Vamos voltar a controlar o time todo. Já acertei ali com o Bruno Henrique. Vai tomar vermelho direto. O Juiz Ney cartão deu. E a gente... Ah, não. Deu amarelo. E a gente machucou. Camisa 99. Cara, eu acho que o sistema de expulsão não vai dar certo. A gente vai ter que controlar os dois times. Ó, o Roger Guedes sendo carregado de maca. E a gente pode controlar os dois times. E assim, mano, lesionar realmente o Diego Alves. Ao invés de expulsar como a gente fez no caso do Santos. Ah, esse aqui. Vamos lá. Acertamos a primeira. Ih, já lesionou, vai. Já lesionou o Diego Alves. Juizão não deu o cartão. Pediu calma. E o Diego... Ó, ele vai seguir em campo. Mas tá com a lesão aquela setinha, a frisinha amarela. Aí ele ainda consegue jogar. Se tomar vermelha, aí é um abraço, né, pai. Vamos lá de novo, então, tomar esse vermelho. E aí a gente vê. Já vimos com expulsão. Agora vamos ver com lesão do goleiro. Cara, é agora, é agora. Acertou em cheia. Nossa, matou, velho. Matou o Diego Alves. Ficou espanhamado ali no chão. E o Roberto, que já tem o hat-trick, toma o amarelo. E parece, é, ele vai seguir. Ele levantou. Já vai até bater a falta que ele sofreu. Vamos lá da outra pancada. Possivelmente o Yuri Alberto vai ser expulso. Vamos pegar o Roger Guedes, mano. Ele já tomou uma pancada. O Roger Guedes, é hora de dar o troco em alguém do Flamengo. Mas, ah, acertamos a bola. Aparentemente o Yuri Alberto é o melhor pra bater. E, ó, acertou de novo e pra lesionar. Agora eu acho que vai ser cruz vermelha. E o Yuri Alberto também ganhou um negócio vermelho, que é o cartão do juizão. Vamos ver o Diego. Será que ele vai ser carregado de maca ou já vai dar lesão direta? Cara, olha só. Ele caiu. Opa, amarelo ainda, hein? Ele tá resistente, véi. Que resistência que ele não tem na vida real. Lesiona pra cacete. Só vem o Roger Guedes. Acertou mais uma. E o Diego ficou caído. Se contorcendo. Juizão pediu calma. Ele foi lá ver coléia, cara. Amarelo. Agora eu acho que o Diego não se safa dessa. Vai ser cruz vermelha. Vamos ver. Ih, levaram na maca. Morreu, véi. Diego Alves morreu, véi. Ele tá saindo carregado de maca e o Rodrigo Caio foi. Ih, não deu realmente, ó. O Diego Alves já saiu carregado, não deu pra ele. Tá ali o Rodrigo Caio no gol. Que bizarro, véi. Que bizarro não, né? Foi bem feito aí pela Konami. Os caras pensaram, só erraram na primeira opção, né? No caso de ter lesionado, expulsado o Santos ali no início. Era pra ter entrado o Diego Alves automaticamente. Ou pelo menos mostrar pra gente, né? E não colocar um cara de linha lá no gol. Mas é isso, né, mano? Estamos juntos sempre. E até a próxima com mais um tipo de experimento louco. Comentem aí se vocês querem essa versão agora com expulsão e lesão no PES, cara. E também no eFootball, pra gente ver se a Konami atualizou ainda mais o estilo que eles pensaram caso uma coisa dessa acontecesse. Seria raridade, mas pode, como a gente provou que acontece.